Pim Pong! Pim Pong! Pim Pong! Diamante, quadrado, oval e estrela! Triângulo, retângulo, círculo, coração! Diamante, quadrado, oval e estrela! As uvas, balões, bonecos sentados no chão! Somos ovais, tralalalá! A placa, a pipa, a joia, que lindo! Somos diamantes, tralalalá! Triângulo, retângulo, círculo, coração! Diamante, quadrado, oval e estrela! Triângulo, retângulo, círculo, coração! Diamante, quadrado, oval e estrela! Estrelas do mar e do céu, brilha, brilha! Somos estrelas, tralalalá! Coração, dizendo que eu amo você! Somos corações, tralalalá! Triângulo, retângulo, círculo e coração! Diamante, quadrado, oval e estrela! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!